O policial, você já prendeu alguma arma assim de caque no tráfico? Nunca. Nunca mesmo? Inclusive até o Rodrigo Pimentel postou uma coisa sobre isso. Eu vi. Essa semana que a... Você vê aqui na bairro os caras estão usando fuzil, carregador caracol. Você não vê um caque com essa porra? Caracol é que esse grandão ali dos dois lados. É um caracolzinho que eles... O poder de fogo dali é muito maior, né? O carregador normal com 30 ali pega 200, sem munições. Tudo importado. Nada de caque. Mas eu já ouvi falar assim, te perguntando isso aqui na moral. Um policial já me falou que, por exemplo, já pegou a arma de caque que, tipo assim, ah... O cara... A mulher do cara é caque. Antes de você falar isso, eu só quero deixar bem claro, irmão. O que eu falei lá no início, que hoje alguns policiais falam não, esse cara é foda, esse cara me representa. Irmão, acredite, se você entra num batalhão, num quartel, numa companhia de polícia, você vai ver vários iguais correr, só que não fala, mano. Tem muito polícia maior que eu aí que faz e que realmente segura essa porra. Como a gente tem piton aqui na Bahia, uma fala de piton, a gente tá segurando a tampa do bueiro. Tem gente que ainda vai no shopping, ainda vai fazer um passeio na praia, porque tem gente se fodendo na favela, trocando tiro com o bandido. Tem gente correndo atrás de ladrão, pô. Quem bota medo no bandido, a operação que teve com o piton aí na Valéria, quando o policial civil tomou um tiro no olho, que tava com medo, o bandido lá da Valéria, que morreu aí, como é o nome dele, o Escobar, que morreu, ele não tem medo do ministro, ele não tem medo da justiça, ele não tem medo do delegado-geral, ele tem medo do piton, ele tem medo do Correia na área, do Tiof, do Armandão, da Rondesp, ele vê bicho é com aquilo ali, porra. Já nós, policiais, a gente vê bicho com quem? Com a justiça. Que quem deveria ver bicho é o vagabundo. Não é verdade? É, porque hoje você vai fazer uma ocorrência, meu irmão, você parece assim, você chega numa delegacia, eu não consigo entender, você chega numa delegacia de polícia, que hoje aqui é DHPP, antes era tudo na Corredoria, a gente faz o AR ali, trocou tiro, deu socorro, agora é DHPP. Você chega um delegado, olha pra você, é uma delegada, seja quem for, estranho, né? Eu o que, doutor? Estranho, fulano, cabeça a cara do crime, com um revólver, com uma pistola, com um... Não tô entendendo, doutor. Tá preocupado com o que, doutor? Você abre uma notícia de jornal, bandido fulano de tal foi preso, e aí você vê as notícias, com 38, toda vez essa história? Se você for olhar, quem faz esse tipo de comentário, ele é defensor do crime, ele apoia diretamente o crime. Porque pra mim, irmão, de verdade, eu tô pouco me lixando como ele morreu. O importante pra mim é que ele tá morto. Ontem, aqui no bairro de Itapuã, um cara pegou um idoso, dois caras roubaram, espancaram o idoso, o cara teve traumatismo caninhando, o senhor, só veio meu avô na cabeça. E aí passou um motoqueiro fantasma, enviado, motoqueiro fantasma, porque no filme ele é enviado do capeta, né? Mas esse motoqueiro, ele era um motoqueiro fantasma, enviado por Deus. Passou na hora, viu os caras sentou o dedo. Aí eu acordei com essa notícia, meu irmão, pra mim ganhei meu dia. Meu Bahia ganhou ontem, o que eu falei, o Bahia ganhou ontem, o bandido morreu, pai, ganhei meu dia, ganhei meu dia, você sabe por que aquele vagabundo, eu não vou no enterro seu, por conta daquele vagabundo, porque é jaz. Já foi, pai. A matemática é simples. Quem pôr pro lobo, sacrifica o cordeiro. Não tem outra matemática não, velho. Não tem outra matemática. Se ele disser pra mim, não existe corrupção dentro da polícia? Existe. Ah, ganhei aqui, fiz lá. Corregedoria tá aí. Fortaleça a corredoria. Corregedoria, quem é bicho? Tirar das fileiras da corporação, quem é bicho? Você pergunta a mim, o que é que você mais quer correr? Ah, ele quer ser político. Ah, ele quer... Já falado tanta coisa, eu só quero voltar pra 40, 30, embarcar na minha viatura e... Descer a favela. Cachorro latindo, criança chorando, é o pé tô entrando, vagabundo se escondendo, correria melô, pulando o muro, é essa agonia que eu tô com saudade. É essa agonia que eu tô com saudade. É essa agonia que eu tô com saudade.